Fala, meu povo! Hoje vou falar um dos romances mais aclamados da literatura contemporânea. Vamos falar de David Nichols. Vamos falar do seu livro Um Dia. Hoje vamos começar nossa playlist de livros de romance. Eu estava devendo essa lista de livros e resolvi começar por essa obra que marcou minha juventude. Tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas também. Antes de começar, é importante conhecer o autor por trás dessa obra. David Nichols é um escritor britânico que se destacou não apenas pela sua escrita, mas também pela sua capacidade de capturar as emoções humanas de forma genuína e tocante. Nichols começou sua carreira como ator e depois se voltou para a escrita, onde encontrou sua verdadeira paixão. Ele é conhecido por criar histórias que impactam profundamente os leitores, graças à sua habilidade em construir personagens complexos e autênticos. Suas narrativas emotivas e relações humanas realistas têm o poder de nos conectar com os personagens e suas jornadas de uma forma única. E o livro Um Dia aborda justamente isso. Agora que conhecemos o autor por trás da obra, vamos nos aprofundar na trama de Um Dia e explorar suas nuances e reflexões sobre a vida e o amor. Um Dia é um romance que nos leva a acompanhar a vida de dois personagens, Emma e Dexter, ao longo de duas décadas. A história se desenrola em um formato interessante. Cada capítulo se passa em um dia específico do ano, revelando momentos cruciais em suas vidas. Ao longo desse tempo, testemunhamos suas alegrias, desafios, escolhas e mudanças de uma forma que nos permite nos conectar profundamente com suas experiências. A trama não apenas explora o amor entre eles, mas também aborda temas como amizade, aspirações pessoais e os altos e baixos que todos enfrentamos na jornada da vida. Uma das características distintivas de Um Dia é a maneira como David Nichols escolheu narrar a história. Em Um Dia específico, somos convidados a entrar nas vidas de Emma e Dexter, testemunhando suas jornadas pessoais e a evolução da relação deles. Essa abordagem não apenas oferece uma visão única sobre a vida deles, mas também nos permite enxergar a passagem do tempo de maneira mais íntima. Cada capítulo revela como escolhas, circunstâncias e o próprio tempo moldam quem eles são e como se relacionam. Ao acompanhar Emma e Dexter nesses dias específicos, sentimos como se estivéssemos caminhando junto com eles em sua jornada. Essa conexão íntima com os protagonistas nos permite compartilhar suas alegrias e tristezas, torcendo por eles e compartilhando suas angústias. Esse formato nos dá a oportunidade de realmente entender as emoções humanas e como as decisões que tomamos podem ter impactos duradouros em nossas vidas. À medida que acompanhamos Emma e Dexter, somos lembrados das nuances e incertezas que todos nós enfrentamos ao longo do tempo. Ao explorar essa abordagem única do tempo, o livro nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e as escolhas que fazemos. Ele nos faz questionar como as ações e momentos singulares podem moldar nossos destinos de maneira profunda e significativa. Um dia nos lembra que nossas vidas são uma série de momentos interconectados e o momento certo pode fazer toda a diferença. As escolhas que fazemos e os caminhos que tomamos são influenciados pelo timing, pelas circunstâncias e pelas pessoas que encontramos ao longo do caminho. À medida que acompanhamos Emma e Dexter, percebemos como suas escolhas, por menores que sejam, têm o poder de afetar profundamente suas vidas. O livro nos mostra que decisões tomadas em um determinado momento podem reverberar de maneira surpreendente nas décadas seguintes. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas e as decisões que tomamos. Às vezes, podemos nos encontrar em encruzilhadas semelhantes e o que escolhemos pode ter um impacto duradouro. Um dia nos lembra que cada momento é uma oportunidade de mudança e crescimento e a maneira como abraçamos esses momentos molda nossos destinos. Além disso, o livro também nos mostra como o timing pode influenciar as relações humanas, como as conexões que fazemos em momentos específicos podem moldar os laços que desenvolvemos ao longo do tempo. Isso nos faz refletir sobre os encontros e desencontros que experimentamos em nossas próprias vidas. A forma como nos relacionamos com os outros, o momento em que conhecemos certas pessoas e como mantemos ou deixamos ir essas conexões, tudo isso contribui para a complexidade das nossas histórias pessoais. Um dia nos convida a valorizar o momento presente e a reconhecer a influência que nossas escolhas e relações podem ter em nossas vidas. À medida que seguimos as jornadas de Emma e Dexter, somos instigados a pensar sobre nossos próprios caminhos e a apreciar a beleza das histórias que todos nós estamos construindo, um dia de cada vez. Ao refletir sobre as relações de Emma e Dexter, somos convidados a considerar nossas próprias experiências. Quem não passou por momentos de alegria intensa e tristeza avassaladora em suas conexões com outras pessoas? O livro nos lembra que a riqueza das relações humanas reside na sua autenticidade e profundidade. Cada ligação, cada encontro, molda quem somos e como percebemos o mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos do final desta exploração de um dia, fica claro que o livro nos ensina valiosas lições sobre a dualidade das relações e a complexidade da vida humana. Ele celebra a jornada completa, com todos os seus altos e baixos. Ao apreciarmos a história de Emma e Dexter, somos lembrados da maravilhosa imperfeição das relações humanas, seja nas alegrias ou nas tristezas, é a interconexão entre as pessoas que dá significado à nossa existência. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelo mundo emocionante de Um Dia, de David Nichols. Ao longo deste vídeo, exploramos as várias facetas deste romance, desde a singular abordagem do tempo até a complexidade das relações humanas. Um Dia é uma obra que transcende o tempo e as páginas. Sua narrativa e personagens continuam a ecoar na mente dos leitores, inspirando reflexões sobre suas próprias vidas e relações. A capacidade do livro de nos fazer rir, chorar e pensar é o que o torna uma obra-prima duradoura. As histórias que nos emocionam são aquelas que permanecem conosco muito depois de termos virado a última página. Um Dia é uma dessas histórias, que toca nossa alma e nos lembra da beleza e complexidade da vida e do amor. E assim chegamos ao final deste vídeo, explorando juntos as profundezas do romance Um Dia, de David Nichols. Quero expressar minha gratidão por todos vocês que estiveram aqui, mergulhando nas reflexões e nas emoções que esse livro inspira. Como sempre, adoraria saber as suas opiniões e reflexões sobre Um Dia. Se você já leu o livro, compartilhe nos comentários como ele ressoou com você. Como essas reflexões sobre o tempo, as relações e as escolhas se aplicam à sua própria vida. Lembre-se de que a literatura tem esse incrível poder de nos conectar, de nos fazer sentir que não estamos sozinhos em nossas emoções e experiências. E ao discutirmos nossas perspectivas, podemos enriquecer ainda mais nossa compreensão dessa obra e do mundo ao nosso redor. Enquanto encerramos este capítulo, espero que tenham encontrado inspiração e apreciado a jornada que compartilhamos aqui. Fiquem à vontade para se inscrever no canal, para não perder nossas futuras explorações literárias. Mais uma vez, muito obrigado por assistir, refletir e compartilhar suas ideias. Espero ver todos vocês na próxima análise literária. Até lá, continuem explorando as páginas dos livros e as profundezas das histórias. Até breve! Legenda Adriana Zanotto